Olá, eu me chamo Nicolas Carrero Guerreiro, eu sou educador de canto coral na sábado que eu achei cultura do Belém, do Sapopemba, e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma música que é uma das mais importantes ou significativas, ou que todos os coros lembram, do que é o repertório coral ocidental. Uma breve explicação disso. Quando a gente pensa no repertório coral, nesse repertório mais tradicional, a gente tem que tomar muito cuidado pra não dizer repertório mundial, porque a gente tem uma tendência de esquecer muitas das coisas que são feitas no lado oriental, na região asiática, ou nos lados orientais da Europa, e o que é feito também na Oceania, que tá desse outro lado. Então, isso daqui é uma parte do repertório que pertence a isso que a gente chama de repertório ocidental. Tudo bem? Um leve comentário, não vai fazer muita diferença nisso que a gente vai fazer agora, mas é bom já ficar sabendo mais ou menos. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Vou compartilhar com o som e tá aí pra vocês. Imagino que já estão vendo a tela. Bom, esta música se chama If You Love Me, do Thomas Tales. Thomas Tales é um compositor muito importante do repertório em inglês. Ele é bem antigo, estamos lá pro século 15, por aí. 15, 16, 15. E pra quem fala inglês, pode parecer alguma coisa meio estranha vocês olharem assim e falarem, Ué, por quê? O que é esse E? If You Love Me. Bom, isso significa a mesma coisa que If You Love Me. Então, se você me ama. O que é importante a gente lembrar é que o inglês que a gente conhece hoje é o inglês contemporâneo que a gente fala, o inglês atual. Aí você tem o inglês mais antigo, que seria o Old English, né? Então, inglês velho, numa tradução. E você também tem o Old Old English, que seria o velho, velho, inglês. Então, você tem três tipos de inglês diferentes pra entender. Nesse caso daqui, a gente tá no Old English, que seria esse inglês lá do século 15, século 16, 17, mais ou menos. Tudo bem? Então, tem algumas palavras que são diferentes daquilo que a gente tá acostumado, mas é perfeitamente entendível se você sabe um pouquinho de inglês, tá? O Old English, aí ele já tem umas coisas bem diferentes, às vezes parece que tem muita coisa errada, mas não é. É das diferenças do idioma. A gente tem isso no português também. Se a gente pegar o português arcaico, português lá do século 18, a gente vai ter bastante dificuldade de entender o que tá acontecendo ali. E é o mesmo idioma, tá bom? Então, vamos ouvir essa música. Então, vamos ouvir essa música. Vamos até aqui. Já vou fazer alguns comentários. Bom, nessa versão que vocês estão vendo, são duas vozes femininas e duas vozes masculinas. Então, só pra encontrar o alto, tenor e baixo. Aquela estrutura de couro que a gente tá tão familiarizado. Originalmente, não seria pra essa formação. Seria pra formação de coros masculinos. Você teria nessa mesma região os contratenores, os castrates, as crianças cantando. Isso se dá por questão do período. Hoje em dia, a gente faz com mulheres. Porque não teria por que não fazer. Tudo bem? Vamos ver uma coisinha de estrutura desta música. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Vocês veem que começa todo mundo cantando junto. If you love me, keep my commandment. Todos juntos, certo? Voltar mais um pouquinho. Vamos ouvir. Aqui chama a atenção pra isso. Percebem como começa a soprano, depois vem o tenor, depois vem a contralto, depois vem o baixo. Então, aquela estrutura, aquele bloquinho que eles estavam cantando juntos, agora dá espaço pra essa intercalação. Isso cria esse efeito muito bonito de vozes entrando. Isso é uma coisa que em coral a gente tem que prestar atenção. Porque, às vezes, a gente fica acostumado em cantar em coro. Sempre todo mundo no mesmo ritmo. Um grande bloquinho. Mas, quando separa as vozes, às vezes a gente ganha muitos elementos legais pra esse repertório. Eu vou voltar um pouquinho pra gente ver o início desse trecho mais separado. Então... Vou voltar um pouco pra gente ver o início desse trecho. Nesse trecho aqui, aconteceu umas coisas bem interessantes. Eles estavam todos intercalados. Se você olhar pra contralto e tenor, no Richard Giv, eles estão juntos. E essas vozes, elas começam a se misturar, mas tem um pequeno descompasso, vamos falar assim, entre elas. Elas não estão começando falando o texto exatamente no mesmo lugar. Se você olhar soprano, and he shall give. Aí, quando ela vai falar o give, começa o tenor e contralto, he shall give. Quando o tenor e contralto vão falar o give, aparece o baixo fazendo, he shall give. Então, tem essa intercalação dos textos. É o mesmo texto, só que ele não vem junto. Ele vem hora numa voz, hora em outras. E isso cria uma gama muito legal do entendimento. Esse som fica passando por várias vozes. E, no final desse trecho, todo mundo se encontra pra falar a mesma sílaba. Então, vamos ouvir de novo esse trecho. Vou pegar aqui um pouquinho antes. Vocês vão ver essas vozes separadas e, de repente, cada um no seu tempo, até chegar na mesma sílaba, na terminação da frase. E, no final desse trecho, todo mundo se encontra. Aqui tem uma coisa muito interessante pra gente ver. As vozes começam separadas, o texto. Cada um no seu tempo. That key, tenor. Depois vem o baixo, depois vem a contralto. Lá na frente vem a soprano. E aí, eles ficam nesse desencontro das palavras. Até que lá pra frente, no with you forever, eles se encontram. With you forever significa com você pra sempre. Então, neste momento, especificamente por conta deste texto, as vozes se encontram. E aí, elas começam a falar o mesmo texto juntos. Porque com você pra sempre, na ideia do compositor, não poderiam ser as vozes separadas. Teriam que ser uma unidade só. Isso é um movimento muito bonito que o Thomas Tales faz na peça. Vamos ouvir desde um pouquinho antes, pra ver esse trecho. E aí, elas começam a falar o mesmo tempo. O trecho que passou agora, fica num movimento quase de eco. The spirit of true, the spirit of true. E aí, eles ficam ecoando isso entre as vozes. Pra no final, eles se encontrarem no true. Seria a verdade. E aí, eles vão repetir esse trecho que a gente acabou de ver. E aí, eles vão repetir mais uma vez esse trecho que é muito bonito. Vamos ouvir. E aí, eles vão repetir mais uma vez. 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 Dessa questão de a gente precisar saber a nossa própria linha. É por isso que a gente trabalha tanto a questão rítmica. A gente trabalha tanto a altura. Vai trabalhando tanto o ouvido. Porque no coro, as vozes têm uma certa independência. Deixa eu descompartilhar a tela aqui e voltar. No coro, a gente tem essas independências das vozes. Muitas vezes, a gente fica acostumado com esse repertório do blocão. Onde todo mundo canta o mesmo texto. Podem ser notas diferentes, mas é o mesmo texto. E se a gente ficar só nesse tipo de repertório, a gente acaba perdendo coisas maravilhosas. Como essa que a gente acabou de ouvir. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa música entre como uma das favoritas de vocês. Eu tive um professor que sempre me diz que essa é a música mais linda já escrita na história da música ocidental. Eu não concordo 100% com ele, mas eu diria que é uma das mais lindas já feitas na música ocidental. Sem dúvida. Bom, encerro o vídeo aqui. Muito obrigado e vejo vocês na próxima. Tchau.